MÚSICA MÚSICA Feliz Jesus que teve o Senhor E trilha os seus caminhos Feliz Jesus que teve o Senhor E trilha os seus caminhos Feliz Jesus que teve o Senhor E trilha o seu caminho Do trabalho de tuas mãos de viver Serás feliz quando irá bem Feliz Jesus que teve o Senhor E trilha os seus caminhos MÚSICA 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 Será-se abençoado todo homem que teve o Senhor O Senhor te abençoou e disse eu Cada dia de tua vida Tentes os que temem do Senhor E trilham os seus caminhos Para que vejas prosperar Jerusalém E os filhos dos seus filhos Ó Senhor que venha a casa a Israel Que venha a paz ao vosso povo Feliz Jesus que temem do Senhor E trilham os seus caminhos Feliz Jesus que temem do Senhor E trilham os seus caminhos Feliz Jesus que temem do Senhor Feliz Jesus que temem do Senhor